Então minha gente vamos lá, vamos precisar, aqui eu botei duas caixas de leite condensado mas você pode botar uma a quantidade que você quiser e também vamos precisar de um maracujá grande ou dois aí vai dar seu gosto que é um pouquinho mais amargo, então vamos lá vamos pegar o leite condensado e vamos botar no fogo Sim, vamos só o leite condensado puro mesmo e vamos deixar minha gente Ponto de brigadeiro, vocês sabem o ponto de brigadeiro? Então vamos ficar mexendo, 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 mexendo até dar o ponto de brigadeiro que é o ponto que vocês vão ver daqui a pouco Música 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 Vamos deixar ele esfriar e eu botei aqui onde vocês estão vendo né E vou botar um saco plástico pra ele não criar aquela camadinha dura, sabe? Quando seca, aí eu boto esse plástico Música 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 Então gente, ele já frio, olha só como ele fica bem cremoso, gente Pra fazer o ponto de bico também é nesse ponto, sabe? Você quer usar no bico, sabe? No bico de confeitar Então vamos pegar os nossos maracujá Gente, sem coar, sem bater no liquidificador E vamos colocar no nosso leite condensado Nosso brigadeiro branco E vamos mexer, mexer, mexer Até ficar bem homogêneo tudo Música Música E olha só como ele fica, gente, ele fica super gostoso Como recheio de bolo É super delícia E gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha E deixa aqui nos comentários o que você achou dessa receita E se você já fez ou quer refazer essa receita em sua casa Bota aí nos comentários se você gostou ou não gostou Então, um super beijo e até os próximos vídeos Tchau Música